Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral, é sua tarde, sua madrugada, sua manhã, uma beleza, sempre com assuntos muito legais e convidados aqui, sensacionais formadores de opinião, sempre com assuntos relevantes para agregar valor na sua vida. A gente hoje está falando aqui sobre fofoca, mas de onde as fofocas surgem? Qual é o ímpeto do cristão ou do ser humano de falar da vida dos outros? Uma coisa interessante que eu queria agregar, um cafezinho, só uma pimentinha, é por que as vezes as pessoas não valorizam isso como um pecado? Por que há uma graduação de pecados no nosso meio? E a fofoca não é advertida de uma forma rígida, de uma forma mais, vamos dizer assim, com mais peso, para que ela não aconteça de novo. Não, mas hoje tem tido na igreja, a fofoca, desculpem os irmãos aqui, a fofoca hoje tem tido como santidade. Ah é? Porque é mais falado, a fofoca tem abrangido mais de que a palavra negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Eu sempre digo a minha esposa, filha, nunca seja refém de você mesmo, porque a gente conhece o fofoqueiro de perto, ele nunca traz para você uma palavra que edifique. Pastor, o senhor está sabendo que aconteceu isso, isso, fulano de tal caiu, a irmã largou, isso para eles são pecados. Só que quando Noé caiu, Deus tratou dos filhos de Noé, porque Noé estava embriagado em casa. Quem foi que espalhou o erro de Noé? Deus filha. Então Deus trata o que caiu e trata também aqueles que espalham a fofoca. Porque irmãos, Deus é um Deus que tem situação limpa, que você tem que tratar do pecador em oculto. Quando o pecado é revelado, você trata ele revelado diante da igreja. E hoje eu vejo pastores, e quando um líder cai e procura ele, já que as ovelhas antes de falar, chega ali, o pastor, todo mundo já sabe, o pastor último a saber. E quando um santo procura outro santo e dê um deslize, será que ele leva isso para o túmulo? Ele tenta guardar o evangelho que foi pregado na vida daquela pessoa. Então eu penso, o Tuca, o Cebola, o Kikika, eu penso que nós precisamos pedir o Espírito Santo, que nos dê um coração doce e entender o pecador. Porque Cristo diz que nós temos que amar o pecador e aborrecer o pecado. Mas hoje na igreja, estou falando na igreja, os irmãos hoje, por exemplo, o cristão sai para o trabalho, está ali gerando uma fofoca no meio do ímpio, ele é o primeiro que está ali. Qual é o dever dele? Pegar a mochilinha dele, né? E ó, capinar. Porque a pior coisa é você estar conivente diante de Deus. Por isso eu sempre digo, irmão, eu não quero estar em mesa, cabo culto, vamos tomar um açaí, começa a rolar o nome dos outros ali, eu digo, está aqui minha conta, tchau. Porque eu não quero ser conivente diante de Deus. Porque se a gente participa dessas coisas, o Pai está vendo. Se você balança a cabeça, se você faz uma afirmação, você é tão pecador quanto aquele que pecou. Porque Romanos diz, aquele que julga, né? Ele já está julgado. Na proporção que ele julgou, ele já está em evidência ali diante de Deus. Então a Bíblia diz que nós temos que fugir. A fofoca só vai até onde você quer. É, a fofoca precisa de um agente, né? Se eu me comprometo diante do Senhor a não ser esse agente, a não passar para frente, a não compartilhar. Cortar, né, pastora? A fofoca acaba... Metê-la a escada! Se ela chega até a minha pessoa, ela para ali, né? Expulge o dígito. Expulge o dígito. Posso cumprir isso? Ah, pois não, pode. Vou passar para o Senhor. Que nós temos que ter um ouvido bom e outro ruim. Aquilo que não presta, dá o podre. Ouvido podre. O que é bom, dê o ouvido bom. Ainda bem que o meu ouvido direito é meio potro, né? Mas, voltando ao ponto que o Língulo levantou, né? Como é que a fofoca surge? Ela surge em função de nós sermos seres gregários, né? Nós somos seres que convivemos, somos seres que tomamos conhecimento das coisas, não é verdade? Somos seres que compartilhamos, compartilhamos as coisas boas e acabamos também compartilhando as coisas ruins. E aí entra a questão, como ele mencionou muito bem. Eu me preocupo muito hoje com as igrejas, de modo geral. E aqui eu não me refiro a essa ou aquela igreja, eu falo de uma forma geral. O corpo, né? Nós estamos, assim, valorizando muito aquelas reuniões que trabalham as emoções, aquelas reuniões que levam a pessoa a viver os sentimentos, a extravasar os sentimentos. E eu não quero dizer que elas não sejam válidas. Mas precisamos muito de reunião de formação de caráter, não é? De consistência, de valorizar e passar e compartilhar os princípios bíblicos, porque princípios, todos eles, dependem de disciplina. É uma questão de exercício. Se você tem essa tendência, não é? E isso é uma questão de tendência na nossa vida, cada um tem uma tendência de falar, de ficar bisbilhotando a vida ali. Se não houver um policiamento, se não houver uma disciplina, claro, temos o Espírito conosco, mas o Espírito trabalha essas disciplinas. Então, eu creio que a Igreja e nós, líderes, precisamos enfatizar isso, dar esse tipo de formação. Porque é da nossa natureza esse compartilhamento, porque somos gregários, e além de tudo, essa natureza pecaminosa que nós todos carregamos. Essa natureza pecaminosa tem que ser mortificada dia a dia. É um processo. Então, Ilinco, também eu vejo assim, há uma linha muito tênue, porque é possível alguém falar de alguém de uma maneira técnica, de repente até para tratar, quer ver, eu estava me lembrando de Davi. Davi está conversando ali, tem o último diálogo com o seu sucessor, que é Salomão. E ele fala de Cimei. Ele fala assim, meu filho, Cimei é uma pessoa, parafraseando, uma pessoa que tem problemas. E ele narra o que aconteceu, alertando o Salomão com respeito ao Cimei. Porque o Cimei, ao mesmo tempo que ele beijava, ele tacava pedra. Você vê que ele muda, ele taca pedra e depois ele é o primeiro a estar para receber Davi, quando ele volta, após aquela rebelião ali do seu filho. Então, assim, mas eu vejo uma conversa num momento, parece que era necessária aquela conversa. Davi vai morrer e vai deixar Salomão como rei. Agora, me parece que não era assim na hora da comida, talvez Davi nunca tivesse falado, sabe, tão abertamente com Salomão, aquele assunto. Eu acho que tem o problema da fofoca, o que define uma fofoca de alguma coisa, de um diálogo, talvez como esse que Davi teve. Você não tem nada a ver com aquele problema, você não vai tratar aquele problema, você não vai... Simplesmente você está falando só para espalhar a notícia. É uma diferença enorme, não é? Só para espalhar. Agora, sabe por quê? Porque nós temos. Era uma questão do interesse de Davi. Alguém pode chegar para mim, pastor? A gente tem, às vezes a gente coloca lá, igual nós tivemos o ano, ano de santidade. Então a igreja, palavra de santidade, eu sei que tem que ter santidade sempre. E de repente eu coloco no altar um músico que de repente, vamos dizer, poderia ser um músico, qualquer pessoa, mas ele está... Já caiu na conta do músico, né? Sabe que já caiu... A cebola já saiu da panela aí, né? Aí, Brás, já doeu aqui já, hein, Brás. Já doeu aqui já, hein? Aí vamos dizer, esse rapaz, ele está, por exemplo, sai do louvor, vai para um motel. Aí de repente, uma pessoa ali do ministério, ele fala assim, olha, pastor, eu estou aqui, eu afirmo, mas vamos tentar tratar o caso. Mas ele foi com a mulher dele ou com outra pessoa? Não, eu estou dizendo o caso... Mas isso aí é marco olhado. Isso aí é marco olhado, isso aí é outro debate. Isso aí é outro debate, hein, Tuca. Mas vamos dizer, ele está indo com a namorada, não é casado. Então, de repente, pode haver uma denúncia, né, no sentido assim? Eu diria que não é nem denúncia, né, é uma atitude cristã do líder do louvor. Cristã, de chamar, Jesus mesmo disse, se alguém está em pecado, você fala, né, você pode chamar a atenção dele. Aí, se ele permanece, você leva o conhecimento ali, sabe, de testemunhas. E se ele permanece, aí vai a conhecimento da igreja, ou seja... A igreja vai perguntar por que ele está fora do louvor, né? É, então, olha só, então é uma linha tênue, que eu estou querendo dizer o seguinte. Porque pode existir um diálogo sobre alguma situação, mas com pessoas e a maneira como aquilo é conduzido, sabe, são pessoas com competência para tratar o caso. Agora, o problema todo é que quem mais quer discutir são pessoas que... A pessoa não é pastor, não vai tratar, ele só quer, sabe... Fermentar. Fermentar. E tem uma coisa, uma vez eu passei por uma situação interessante disso que você está falando, que uma pessoa falou algo a meu respeito. Só que um amigo meu, e aí que eu vejo igreja, um irmão querido, ele, além dele me defender, ele falar, o Lincoln não falou isso, ele veio falar comigo. Ele falou assim, Lincoln, quando a pessoa falou isso assim a seu respeito, eu, pelo fato de eu te conhecer, eu sei que você não fez. Mas eu queria ouvir de você. Aí, quando ele falou, eu falei, ó, na verdade, o que aconteceu foi isso assim, quer dizer, na verdade, a pessoa fez uma leitura. E aí, vem o lance do julgamento. Porque nisso que você contou, Bras, tem esse quesito da pessoa ver uma situação e julgar. Porque o correto, por isso que eu falei das nossas lideranças, às vezes, e a gente tem uma advogada no nosso meio, elas se posicionam como juízes de uma situação, às vezes, nem que foi conversar com a pessoa e já está profanando aquele assunto. E aquele assunto não foi tratado devido à forma que deveria ser tratado. O direito de resposta própria pessoa. Mas a parcialidade é fundamental. Está vendendo outro peixe, né, Lincoln? Está vendendo outro peixe. Porque a intenção da primeira pessoa foi a fofoca, entendeu? E, às vezes, não é aquela leitura, não é aquela realidade do que exatamente aconteceu. Mas a coisa não foi tratada e, às vezes, ela foi promulgada no meio da fofoca, né? Outro perigo que eu acho, Lincoln, o pastor tem que visitar. Ele tem que fazer visita. Mas tem que ter cuidado, porque tem pastor, nós aqui, temos tendência de, não é que a gente goste mais. Há uma testificação, eu sempre digo à minha esposa, fuja do cafezinho, né? Toda hora na casa do irmão, porque ali surge. Tem pessoas que olham para o sapato da pastora e dizem assim... Olha logo o sapato da pastora. Não, o som... Logo a parte, Paulo. É, eu estou falando... Então, eu vou trazer para nós. Olha a camisa do pastor Tuca. Olha a camisa, é. Essa camisa, essa camisa aí... Você entendeu o manto de que é benébio, né? É, o manto, entendi. Então, assim, botão junto, tem dois botões, dois botões. Aí, o que acontece? O povo, ele se alimenta da fofoca. Se alimenta, é. Então, se a gente não for espada, macho, ó, para dizer assim, cara, toma vergonha. É, não fala isso. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa para a gente dizer, eu fujo. É, eu vou visitar a irmãzinha. Vamos lá orar na casa da irmã. Depois daquele café, até o diabo corre daquela sala. E a fofoca é tão nociva, né? É algo, assim, tão destruidor. É, é, e ela... Esse caso, esse caso que foi citado aí da Fabiana, é a consequência de uma coisa que foi dita numa rede social e supostamente os vizinhos, as pessoas acreditaram naquilo. E hoje existe uma filha órfã, um marido viúvo. É, uma de um aninho e uma de treze. São duas, exatamente. São duas crianças que ficaram... Fez um verdadeiro estrago naquela família. Uma situação... Alguém disse... Vocês devem lembrar, sim. O marido... Vocês devem lembrar daquela escola em São Paulo, né? Que os diretores... Os donos foram acusados. Os donos foram acusados de violência com as crianças. Anos depois... Anos depois... Foram inocentados. Foram inocentados. Descobriu-se. Eu vou para o break rapidinho. Agora, o antenado, eu não sei se acontece com o André. Das vezes que eu vi, não. O André já chega turbinado. Mas comigo aqui, começa a se membrando. É um carro alto. É, começa a se membrando, assim. Quando o motor pega... E aí, agora, começa a aquecer. E o sal vem. É, o sal vem. É isso aí, mistério. No próximo bloco, vem mais aquecido. Antenados, na geral. Falando sobre fofoca e como lidar com isso. Sempre com assuntos interessantes. Para trazer como bênção para a sua casa, para a sua vida. Antenados, na geral. Volta já, hein? Volta já. Volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.